Olá meninas, tudo bem com vocês? E oi gente, hoje é domingo né, chegamos do culto de jovem né, e vou aqui ajeitar o almoço né, aproveitei gente ó, só deu tempo lavar a louça, ainda vou secar gente, porque tinha que chegar cedo no culto de jovem né, pra não chegar atrasado né, mas ele já tá sequinho, vou só guardar e aproveitei gente ó, comprei uma coisinha aqui gente ó, tá o almoço de hoje gente ó, e olha aí, deixa eu dar pausa aqui gente, pra me mostrar pra vocês bem direitinho, é isso aí, bora que bora, olha aí gente ó, tirei da sacola, deixa essa sacola aqui gente, porque eu vou dar uma limpadinha nele, ó, hoje eu vou jogar as sujeirinhas nessas coisinhas dentro da sacola né, não gosto muito gente, limpar peixe não é comigo né, mas é tão gostosinho né, a gente tem que de tudo fazer um pouquinho né, e eu tá aqui no jeito, um almoço aqui com umas bandas de limão ó gente, e já coloquei o vinagre também, e vou lavar ele aqui bem lavadinho, arrumar ele bem direitinho, e vou mostrar pra vocês, tá bom? E isso aí as meninas, olha o que eu usei aí ó, um pouquinho de colorar, um pouquinho de alho, cebola, coloquei uns pedacinhos de pimentão, só pra dar aquele sabor mesmo, e uma cebolinha branca, aí ó, gente, colocar aqui um pouquinho de, um pouquinho aqui é o mesmo, azeite, ou esse óleo mesmo, só aquela pitalinha gente, só pra, e o sal também né, lógico que sim né, E, só faltou gente, a pimenta do reino, que eu vou colocar agora, e aqui eu vou unir todos, mexer bem mexidinho, e deixar descansar gente, e outra, quando eu for fritar, eu não vou colocar essas coisas aqui ó, aqui é pra mim fritar, eu não vou colocar, é só pra dar um saborzinho num peixe, somente, tá bom? E olha aí ó, como que ficou, depois de todo mexidinho né, ó, e agora é só deixar descansar gente, desse jeitinho aqui, deixar descansar aqui uns minutinhos, pra mim fritar, beleza? Gente, quanto que tá custando aí, o quilo de peixe né, fala pra mim aí nos comentários, aqui tá custando gente, 16 reais, isso aqui foi 16 reais, um quilo, aqui tem um quilo de peixe Aí, me falam aí, quando tá na cidade de vocês, se tá muito caro, ou se dá um preço razoável né, 16 reais dá um preço razoável né, e é isso aí Fiquei aqui ó, tirei dessa bacia, olha aí gente ó, a minha sujeira eu vou jogando tudo aí dentro, depois eu dou uma limpada Olha aí ó, coloquei aqui dentro, que agora eu vou tampar, pra ficar tampadinho, abafadinho né, olha gente, tá tão bonitinho Que já dá até vontade de comer, pra cozinhar tá num jeito né, dá uma cozinhadinha, só o alho tem que ser amassadinho né E agora gente, eu vou partir esse germão aqui, partir ele e bora lá Olha aí pessoal, como que tá, o nosso germãozinho, tá aqui ó, e aqui tô refogando um temperinho, pra dar aquele saborzinho né, bem ideal Sempre eu gosto de colocar um pouquinho de pimentão gente, dá um cheirinho tão bom, o alho, a cebola, e o pimentão né E é o germãozinho gente, olha como é enxuto, tá bem E olha aí gente ó, como que está E agora é só esperar cozinhar, bem pouquinho a água que eu coloco gente, praticamente só essa água mesmo que tem ó Vou colocar só um pouquinho mais, bem pouquinho Prontinho gente, esse tanto de água aí ó, agora é só esperar cozinhar Olha como que tá indo né gente ó, germãozinho prontinho ó, acabei de desligar o fogo Gente, ele foi cozinhado somente naquela água, não ficou um pingo de água ó, tá vendo ó Ficou bem chutinho, quando secou aquela água que ficou assim, eu desliguei Ó, o feijãozinho pronto Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ó Tá bem grossinho, cozinhei ontem à noite Esse feijão já pra adiantar né gente Tô cozinhando umas batatinhas ali ó Que os meninos gostam muito E eu também né, eu, meu esposo, todo mundo gosta dela cozinhada só assim Só com sal e esse cheiro vem que tá bom mais E o feijão gente, vocês nem imaginam o cheiro que tá aqui Menino Dá um cheiro, vai descolar Deixa fritar bem mais Vou deixar fritar bem gente, pra não esmagar tudo né Aí eu vou deixar ele fritar bem, daqui a pouco que eu vou virar ele Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui, tá uma delícia E é isso aí gente É, vocês devem estar se perguntando aí E o arroz, cadê? O arroz gente Já tá pronto, tá bom? Ó Isso aqui é o arroz ó Eu fiz ontem de noite já Pro almoço de hoje, pra adiantar Por causa da igreja aí fica muito preenchido né Muito Aí eu já adiantei, já fiz o arroz já pra Pra janta e pro almoço de hoje né E ó E essa aqui é umas folhinhas que eu coloquei de molho ó No vinagre Pra nós fazermos aquela saladinha gostosa né gente Tira essas folhinhas aqui da horta ó Já dá pra comer né ó Do repolho E Então aí de molho um pouquinho assim Já já eu vou partir E aqui minha pia tá assim gente ó Eita menina, bem enfeitada Mas é assim mesmo Vou aqui dar uma limpada nela E já já eu volto pra mostrar mais coisa pra vocês, tá bom? Beleza? E aqui Tá quase num grau Eu creio que essas batatas já estão prontas E bora né gente? Bora lá Olha aí ó Acabei de virar gente Esse aqui ficou assim Eu acho que eu fui tentar virar antes Aí ele ficou assim né Saiu uma casquinha Que eu acho bonitinho Quando tá assim com a casquinha Bem apregadinha né Veja aí Tá indo bem né E olha aí gente Acabei de tirar a batatinha Olha como ficou bonita Gente nós amamos comer assim A batatinha assim Somente cozinhada no céu É uma delícia Mas gosta demais Prontinho Prontinho Olha gente Comidinha pronta E olha aí O peitinho Olha como que ficou Hummm Ai gente Delícia né E essa aqui Essa aqui é a batatinha O germão O feijão E o arroz Isso aí gente Pronto gente Acheitei o arroz Tirei as tampas E agora vamos saboreir essa deliciosa comida Bora comigo gente E gente Como que tá o meu prato De tudo um pouquinho Eu coloquei Né Porque Sou nem beijo né Tem que comer de tudo né Isso aí gente Bora aqui né Saboreir um pouquinho mais Mereceu Bora que bora Hummm Pessoal Esse vídeo merece ó Aquele super like seu E Comentário também né Deixa aí nos comentários Que vocês acharam Do nosso Almoço de domingo Tá bom Hummm Olha gente O peixe Ficou ó Bem Bem delicioso Bom demais Hummm E por aqui gente Eu encerro meu vídeo Deixa eu mostrar só pra vocês Como que ficou esse Chuchu Esse girmum né Chuchu não Girmum Por dentro Olha como que ficou Gente ó Ficou bem Bem chutinho Bem delicioso E Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu super like Quem não é inscrito Quem não é inscrito Se inscreve Ative o sininho As notificações E também Não esquece de deixar seus comentários Diz onde você é Pra mim tá aqui Mandando um Super beijo Pra vocês Tá bom E tchau tchau Um abração E um cheiro Em cada um de vocês Beijo